Ai, 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 essa casa é muito legal, sabe? Eu amo ela, só que eu acabei de me mudar, então ela está meio bagunçadinha, tipo esses balões aqui, né? Aqui até o sofá, olha como tá. Então, eu vou arrumar ela, né? Aqui, ó, vou pegar o meu dinheiro. E vou lá, e até tem uma mavaneira aqui, né? Tá, pra quê? Pra nada, né? Então, vamos lá, né? Aqui, aqui, vou chegar aqui, onde? Mercado. Ai, ai, ai. Aqui, pronto. Estou chegando. Cheguei aqui. Então, eu vou primeiro ver comida. Na verdade, aqui é uma coisa de arrumar a casa, né? Aqui, o que eu preciso? Tem jogos aqui, até aqui, ó. Aqui, vou comprar essa câmera, pra eu gravar vídeos. Também, eu vou comprar aqui uma panelinha. Aqui. Né? Pra mim. Aqui. Ia ser bom se eu pegasse um bichinho. Mas será que ia acabar? Eu não sei. Tá. Então, vamos lá, né? Eu já tenho comida em casa, né? Só que, eu vou pegar mais coisas aqui, né? Aqui. Dá licença, moça. Obrigado. O que será que eu pego? Vou pegar aqui uma sacolinha. E vou botar aqui, deixa eu ver, abacaxi? Um tomate, sim. Uns... Dois tomates. Aqui. Um franguinho. Peixe. Hum... Vamos ver. Hum... Suco. Pão. Cereal. E eu acho que eu também vou comprar... Ah, o que tem dinheiro aqui escondido? Vou pegar pra mim. Então, vamos? Aqui. Eu vou pegar um bichinho, vai. Eu vou pegar... Tenha licença, moça. Muito obrigado. Qual será que eu pego? Eu fiquei em dúvida em que esses dois papagaios. Ou será um hamster? Vou pegar esse gatinho. Não, esse cachorrinho. Hum... Deixa eu ver o nome. Já sei. Vai ser bem. Então, vamos bem. Aqui. E o cachorrinho. Olá. Eu quero comprar isso tudo. Ah. Só? Não acredito. Só quinta reais? Tá bom. Pode ficar aqui. Aqui. Deixa eu te dar aqui. Trinta, né? Tá bom. Mas que barato. Aqui pronto. Trinta. E essa nota? Tá aqui. Mais uma. E mais uma. Pronto. Até sobra dinheiro. Barato. Então, vamos aqui. Ai, meu cachorro. Bicho. Vou deixar ele. Aqui vou indo segurando bem, né? Aqui é o meu cachorrinho. Então, vamos lá, né? Aqui. Eu já comprei coisas. Aqui. Ai, não. Minha casa. Não. Eu não sei. Ai, eu tô... Eu estou... Invadindo uma casa. Aqui tem um bebê aqui dormindo. Nossa. Tem um bebê. Nossa. Então, vamos lá, né? Aqui. Vou levar o bem. E eu tenho que ir pra essa casa, né? É claro. Ai, ai, ai. Aqui. Já cheguei aqui. Oi, bem. Pode ficar aqui à vontade. Ah, que tinha tomate. Eu não estou mantendo a gosto. Mado com essa calenda, né? Então, ó. Eu vou pegar esse balão. Não quero ele. Não quero. Tá. Aqui tem um joguinho. Qual será? Esse coisinho aqui, né? Não quero nenhum. Ixi. Deixar aqui isso. Então, é melhor eu... Cadê? Bem. Bem. Cadê você, bem? Ah, né? Ai, não. Ele está comendo os tomates. É melhor eu botar ele pra dentro de casa, né? Aqui. Vamos pegar aqui as minhas coisas. Que mercado barato. Tudo isso só por tinta. Também. Uau. Um diamante. Eu acho que eu vou gastar. Frango. Ah, deixa que eu gelar, né? Que isso vai aqui. Peraí. Aqui, tá? Aqui. Vou botar aqui o pãozinho. Ah, é o pão. Acabou o pão. E os tomates. É, tomate não vai precisar, né? Então, eu já joguei no lixo, né? E a minha sacola inteira. Vixe, Maria. Ah, e eu esqueci também aqui as coisas. É melhor eu não ir aqui com esse diamante. É melhor eu escondê-lo. Aqui. Eu vou pegar as coisas, né? Que eu comprei as outras, né? Então, eu vou aqui. É aqui. Mercado, estou indo aqui. 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 Tomara que o bem não coma todos os meus tomates. Brinquedinhos, né? Um brinquedinho, né? Esqueci a minha câmera. Aqui. Vai ser meio difícil levar. Vai. Nem sei se eu consigo levar, mas eu consegui, né? Então, vou aqui para o ônibus e vou para a minha casa. Yes! Já se é um bom lugar para eu gravar. Vai ser na minha horta, né? Vai ser... Meu canal vai ser... Vai se chamar... Cordeirinho Games e Vlogs. Essa é boa. Então, eu vou aqui. Aqui. Bota a panelinha aqui. Aqui e aqui. Pronto. Legal, né? Bem... Aqui o diamante. Então, é melhor eu comer alguma coisa. Vamos comer aqui... Um cereal. Deixei no chão, mas tudo bem, né? Gente, aqui é porco mesmo. Aqui é cereal com geleia. Deve estar bom. Hum, nyam, nyam, geleia. Aí, também aqui... Eita, sentei. Mas a gente é porco mesmo, né? Aqui tem umas chips de batata. Estou com fome, né? Aqui. Deixa assim. Né? Então, bem... O que você quer? É... Tenho aqui um notebook. Vou ficar aqui, né? Ah, ficou legal. Então... Bem, não! Não! Ai, não! Ai, não! Ele está comendo! Ai, bem! Não, não! Por favor! Ai, não! Bem, não! Bem, você comeu os tomates. Não podia! Será que aqui tem... Aqui? Ah, ufa! Tem sementes. Aqui tem de batata. Ah, também tem aqui abelhas. Melhor não mexer com elas. Tchau! Tchau!